Como é que não tá funcionando a ponte e a pedreira, hein? Gente, olha a ponte do lado de cá. Como que desmoronou a estrada, a pista que a gente passa. Olha isso. Olha. Olha o tronco que foi embora, olha lá, olha lá. Foi embora o tronco. Olha lá. Gente do céu, olha isso. Pela estrada. Olha lá. Olha lá.